Está com vontade de fazer aquele desenho do seu personagem preferido? O curso Como Desenhar é um dos melhores cursos de desenho do mercado. Já conto com milhares de alunos em todo o Brasil e todos estão super satisfeitos com as aulas. O curso vai ensinar técnicas básicas e avançadas desse conhecimento magnífico que é a arte de desenhar. Aprender de forma simples como desenhar de forma profissional do zero. O link está aqui na descrição. Boku no Hero episódio 67. Um episódio que situa bem o quanto um professor é importante na formação do seu aluno. E o quanto eles herdam para formar o seu caráter heróico. Midoriya e Mirio ficam cara a cara com o poderoso Overhaul. E tem que fazer uma escolha bem difícil. Além disso ficamos sabendo também sobre o terrível futuro que aguarda All Might. Sir Night Eye viu algo muito ruim para ele. E esse é um dos motivos da separação da dupla. Quer saber os segredos desse episódio? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Quarto episódio da quarta temporada. Ou episódio 67. The Boku no Hero Academia. Um episódio muito bom. Muito interessante. Esse episódio foi sensacional. Estúdio Bones de parabéns com esta animação que veio fazendo. Por isso que eu sempre digo. Temporadas são ótimas para deixar os animes mais bem acabados. Claro que nem todos seguem a risca. Esse tipo de padrão. Mas foi um episódio muito legal. E com umas conversas interessantes entre All Might, Midoriya, Sir Night Eye. E todo esse passado revelado. Bom, eu não quero estragar até meu review. Vamos lá. Você vai saber tudo detalhado agora. Antes aproveita para se inscrever. Deixa o like aí. Escritão no Galáctico para dar uma fortalecida. E bora lá falar de Boku no Hero episódio 67. O episódio 4 começa com um confronto bem tenso entre herói e vilão. Um desenvolvimento surpreendente surge quando o vilão Overhaul se revela para Deku e Mírio Togato. Juntamente em companhia com a pequena garota chamada Eri. Que acaba esbarrando em Midoriya quando ela sai correndo de um bebo. Mírio Togato tenta amenizar toda a situação sabendo que qualquer outra suspeita do vilão Overhaul poderia comprometer toda a investigação que Sir Night Eye vem fazendo acerca da Yakuza. Mas quando os dois heróis estão prestes a partir, a jovem aterrorizada se apega a Midoriya. Implorando para que ele não vá embora. Um pedido de ajuda. Nosso jovem símbolo da paz não pode se afastar de alguém em necessidade. E o Deku acaba convocando aquele espírito heróico dentro de si para desafiar os óbvios blefes de Overhaul. Bom, Eri reconhece o destino iminente que irradia de Overhaul e o que aconteceria com os jovens e acaba retornando para o seu mestre deixando Midoriya com sentimentos de desconforto. Eu gosto que havia prós e contras em como Deku e Mírio lidaram com as coisas nesse ponto. Seria fácil dizer que Midoriya é muito emocional e isto acaba o levando a fazer escolhas certas, mas nos momentos errados. Porém, em vez disso, até sua maneira de lidar com esta situação ganha méritos. Talvez Shisaki presuma que eles são pessoas terríveis e maus heróis por não tentarem salvar Eri naquele momento. Mas honestamente, dois heróis bem jovens apenas empurrando uma criança aterrorizada de lado para continuar patrulhando. Seria algo insanamente suspeito do ponto de vista de um vilão. Bom, você também pode acenar com uma placa dizendo estamos investigando você e toda a sua organização criminosa. Mas foi uma escolha bem inteligente nesse ponto. Embora Shisaki Overhaul não estivesse satisfeito com os heróis que o interrogavam naquele ponto e suspeitavam de algo. Honestamente, pareceu apenas heróis fazendo um trabalho de patrulha normal. E com esta missão disfarçada ao mesmo tempo, cria uma ótima conexão entre Midoriya e Eri. No final, Mirio e Deku acabam salvos por uma criança aterrorizada que está passando por um trauma. Há pouca dúvida de que isso poderia ter terminado muito mal se Eri não tivesse tomado medidas ali para salvá-los. Afinal, apenas um toque de Overhaul é mortal. É justo o suficiente para que Mirio notasse que eles estariam em situação bem complicada se tentassem fazer alguma coisa naquele momento. Mas também eu acho que mostra um ótimo contraste, na verdade muito interessante, de como o Mirio se tornou um pouco do seu mentor, Night Eye. Ele é um pouco mais cuidadoso e não está apenas fugindo das suas próprias emoções. Enquanto isso, temos também Midoriya que tem aquele desejo de All Might. Ele herdou esse desejo de salvar as pessoas quando as vê em perigo sem pensar em qualquer consequência. Mudando de cena, temos Mirio e Midoriya se encontrando com Night Eye para explicar toda a situação. E Night Eye faz o possível para tentar convencer Midoriya de que nem todos podem ser salvos às pressas. Nem tudo tem que acontecer no agora. Ficar do lado da cautela é o melhor caminho que eles podem seguir neste ponto. Claro que isso não se encaixa bem com o nosso herói de coração puro. Esse incidente compilado com a determinação de Night Eye a fazer de Togata o símbolo da paz, deixa Midoriya sem escolha a não ser confrontar o próprio All Might sobre toda a situação que paira sobre suas cabeças. O encontro deles retrata uma impressionante semelhança com aquela cena você pode se tornar um herói que aconteceu durante a primeira temporada. Mas as camadas de desenvolvimento que vimos até agora no decorrer da trama colocam uma luz bem contrastante daquele primeiro encontro inicial. Ao invés de vermos agora aquele garoto esquelético sem qualquer esperança de ter poderes e conhecemos logo no primeiro episódio, aqui vemos Midoriya, o herói, seu corpo todo cicatrizado e construído a partir de suas experiências. O título de maior herói fica sobre os seus ombros. Por outro lado vemos All Might que está no ponto mais baixo de sua carreira. Ele continua fugindo dos seus fracassos como mentor do seu amigo Night Eye e mesmo de Midoriya. Embora tenha sido All Might que deu a Midoriya forças para ele continuar desde a primeira temporada agora é o inverso, é a vez de Midoriya revigorar o herói que o levou até aquele ponto. All Might diz a Midoriya a razão por trás da separação dele e do seu parceiro. Temos um flashback que nos leva ao rescaldo de quando All Might foi mortalmente ferido. E Night Eye pede ao Might que pendure a sua capa e se concentre apenas em nutrir um sucessor para que ocupe o seu lugar. Mas All Might não pôde aceitar esta condição. A sociedade não poderia continuar pacificamente com o símbolo da paz fora de serviço. E aqui chegamos à encruzilhada que separou os dois amigos. A singularidade de Night Eye, a visão do futuro, não viu nada além de uma morte horrível para o herói número 1. Mas várias vezes vimos já que All Might tenta desafiar o seu destino e continuar o seu papel como o maior herói de todos. As previsões absolutas de Night Eye e a determinação eterna de All Might se colidem. O futuro que cada um deles imaginou foi o ponto de ruptura de sua parceria. Midoriya acaba sendo atingido como um soco com essa revelação terrível de que o seu mentor poderia morrer de forma horrível. Foi muito bom mergulhar nesse ponto de ruptura de All Might e Night Eye. Tudo se resumia a como os dois enfrentaram esta lesão e condição de All Might. E ele se recusando a parar de salvar pessoas que poderiam ser salvas. E ainda tinha capacidade de agir como o pilar da paz e o herói número 1. Passar a tocha naquele ponto significava que as pessoas no presente não seriam salvas. E deixaria um período de caos até a próxima geração surgir. Claro que isso sempre aconteceria já que acontece nesse ponto. Mas então você entra naquela questão de quem recebeu a peculiaridade de All Might. As pessoas que poderiam ser salvas se All Might pudesse continuar trabalhando. Ou as pessoas que poderiam ser salvas agora nesse ponto se Mírio herdasse o One for Life. Mas no final o carinho por All Might deixou Night Eye incapaz de apoiar esse caminho que ele via. O levando praticamente a destruição. E All Might não está pronto apenas para se deitar e morrer mesmo sem os seus poderes. Talvez ele queira. É possível que o destino não possa ser mudado nesse ponto. E se All Might realmente morrer tragicamente vai ser um dia muito triste. Mas por enquanto, tanto All Might quanto Midori farão tudo o que puderem. E é um grande desafio para Midori garantir que o seu professor e mentor continue ensinando as futuras gerações de heróis. As circunstâncias que cercam All Might e Midori neste ponto, embora sombrias, foram conquistadas por pura força de vontade. Enquanto eles continuam a se inspirar uns aos outros, nossos heróis certamente vão avançar dobrando seu destino com uma tenacidade justa. E como eu disse, com aquela habilidade sinistra que só o Estúdio Bones tem, o episódio 4 chega a um clímax emocional fantástico. Construindo a força necessária para que os nossos heróis enfrentem os duros obstáculos que os aguardam. E que obstáculos vão ser esses? Mas é isso galera, o que você achou deste episódio? Qual você acha que vai ser o fim de All Might? Será que ele pode dobrar o destino e escapar desta morte trágica? Vai ser um dia muito triste se ele morrer realmente. O quanto isto vai mudar dentro de Midori? E o que Mirio poderia fazer se ele herdasse o One for All? No final das contas, faria todo sentido se quando teve aquela revelação de Night Eye, ele já tivesse parado naquele ponto, passando o seu poder para um próximo jovem. Mas ele continuou, continuou até não aguentar, até seu corpo começar a entrar em colapso. E no fim das contas, acabou surgindo novamente esse vácuo que ele não queria deixar. Não temos ainda um herói que pode combater tudo. Temos, claro, Endeavor que é um personagem muito forte, mas ainda não chega nem próximo do que All Might foi. Então é isso, se você curtiu esse episódio e esse vídeo, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal, faz seu mini review aqui embaixo que eu quero ler. E galera, muito obrigado por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos, fui!